Israel ataca Irã. Sim, amigos do canal Ações e Moedas, já estão surgindo várias notícias junto à nossa mídia nacional e, claro, já queremos trazer para você rapidamente todas essas informações. Hoje, então, estamos falando para você sexta-feira, dia 19 de abril, e você vê comigo aqui, então, 6 horas e 50 minutinhos. Então, movimentação desse dia, estávamos falando para vocês ontem a respeito de nossas expectativas junto ao mercado financeiro, vários ativos que estamos estudando aqui no canal, InfraCommerce e FCM3, as DB Travassos, as F4 e as F3, Secoa Logística, SEQL3, entre outras ações que estamos estudando também. Nossa preocupação com a volatilidade hoje poderia ser um pouquinho mais lenta, mas já temos para compartilhar com vocês essa outra informação recente, claro, o canal Ações e Moedas busca sempre trazer para você rapidamente as novas informações para que possamos estar estudando, vendo a respeito de nossos investimentos, se é interessante ou não a nossa estratégia. E agora, você já vê comigo também aqui essa informação bem pautada e, claro, se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas, clique principalmente no sino para receber rapidamente os próximos vídeos e, claro, também deixe o like motivando o canal. Então, aqui já me deparo pela manhã com a informação junto ao portal G1, tem vários outros portais também já mencionando que Israel lança ataque contra o Irã, desimprensa dos Estados Unidos. Então, aqui os drones sobrevoaram a região com instalações nucleares e foram abatidos. Então, na quinta-feira, 18, Israel e Irã ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Então, já fica toda essa margem, mas aqui o pessoal vem frisando também na informação que Israel lança, então, um ataque contra o Irã, informando a imprensa dos Estados Unidos na noite, então, de quinta-feira. Citando, então, o oficial dos Estados Unidos, o jornal The New York Times, disse que autoridades israelenses confirmaram o ataque sob condição de anonimato. Explosões foram ouvidas próximas de uma base militar. Então, informação bem recente, já para que a gente possa estar de olho em toda a volatilidade do mercado financeiro nessa nova abertura dessa sexta-feira, mas aí, observando o movimento, a saída do capital estrangeiro dos gringos, aqui passando já de R$ 22 bilhões. Temos aqui a movimentação bem fraquinha, observando aí alguns ativos de nosso interesse, não despontando como era esperado para a nossa estratégia. Então, aí, o que fazer, como estudar, como ver toda essa movimentação do mercado financeiro da forma mais calma possível, porque vocês, acredito, têm que estar aí sempre afinados com as notícias, quem opera notícia, quem opera a par do gráfico, quem está observando o médio e longo prazo, se impacta ou não junto ao seu ativo, porque aí você consegue também estar fazendo outro tipo de estratégia que possa estar revertendo uma situação, por que não? Coloque nos comentários se você está aí, como nós aqui do canal Ações de Moedas, posicionados em algumas pimentinhas no mercado financeiro e também demais ações, boas pagadoras de dividendos, que possam ter uma volatilidade logo mais no médio e longo prazo, por que não? Favorecendo para quem quer fazer um acúmulo maior, vamos dizer assim, de ações ou também você está aí já vendo alguma outra possibilidade que não for citada nesse vídeo, já faço o convite para você, já coloque nos comentários para que a gente possa então sempre estar trocando boas ideias a respeito de todas essas movimentações que impactam de uma forma as informações negativas, as nossas possibilidades de estar buscando exponenciabilizar o nosso capital sempre o mais rápido possível, mas como vocês sabem, o mercado sempre é soberano, nós aqui as sardinhas estamos aí sempre em busca das melhores formas, driblando todos esses eventos que vêm fora do ativo, porque você vê, dependendo da empresa que você está se posicionando, ela vem já mostrando uma certa possibilidade de turn around, outras vêm passando um apertinho aqui e ali, depende da concorrência, vamos dizer assim, outras vêm com modernização para médio e longo prazo, então são várias as variáveis que o mercado financeiro propõe para que você possa estar estudando, então o canal Ações e Moedas passa para você rapidamente essas informações que vem falando que Israel lança ataque então contra o Irã, então já é legal que a gente possa ficar atento no decorrer do dia a mais informações da nossa mídia nacional brasileira que possa estar aí passando também para nós essas informações sempre rápidas e pontuais também para que a gente possa sempre estar de olho junto ao que nos interessa que é exponencializar o nosso capital, sempre falar de dinheiro é a melhor coisa né, mas vamos aí passando para vocês rapidamente de forma positiva, então amigos é um vídeo bem rápido focado, obrigado pela parceria de vocês, até mais!